Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar de um assunto muito sério que envolve JYP. JYP. Ó, antes da gente começar a falar qualquer coisa, o nosso intuito aqui não é cancelar o parque de nhan. JYP, no sentido que tipo, ele tem que ser revogado de tudo. É só porque a gente sempre fala muito nesse canal sobre empresas e a gente sempre se posiciona contra elas. Exatamente, a gente sempre fala que as empresas de K-pop a gente não deve defender nenhuma delas. E nenhuma presta, e nenhuma é boa. E a gente sempre escuta tipo... Sempre. Surgiu uma thread no Twitter. Primeiro essa thread surgiu na gringa e a gente pegou a tradução de uma pessoa que fez a tradução inteira. Então são threads que viralizaram tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. Eu vou deixar a thread pra vocês na descrição se vocês quiserem ler de feitinho. Sim, Pirilin. E assim, é um assunto muito sério porque o JYP é majoritariamente conhecido pelos seus go-groups. Ele tem vários grupos muito famosos também, muito bem sucedidos, mas eu acho que o corpo de trabalho dele com mulheres sempre foi o carro-chefe da empresa. E ele é um cara que apesar dele não estar ativo agora, eu não acredito mais que ele seja o CEO da JYP, mas ele continuou sendo o rosto da JYP, ele continuou trabalhando ativamente com todas as meninas. E ele sempre lidou com meninas muito jovens. E assim, apadrinhou vários grupos e acompanha a carreira de vários até hoje na sua fase adulta. Então ele é uma pessoa que sempre trabalhou muito próximo com artistas femininos. Então rolou um expose dele aí. E a gente vai contar pra vocês mais ou menos coisas que são problemáticas, que já acontecem há muitos anos, já que ele lida com essa coisa de grupo, ele é um dos precursores, né? Da Big Three. Então são coisas assim que a gente tem que dar uma olhada pra gente ver que nenhuma empresa presta. Gente, não defendam empresa, nem JYP, nem nenhuma empresa, porque realmente nenhuma presta. E esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês que ainda defendem a JYP, vocês verem que... Ou qualquer outra empresa. Ou qualquer outra empresa, que assim... Buraca mais embaixo. Buraca mais embaixo. Gente, essa thread, ela é gigantesca, realmente a gente não vai dar pra falar de tudo. A gente vai pegar os casos mais notórios e que mais chamaram a atenção, mas a gente vai deixá-la aqui se você quiser ler ela inteira. E a gente vai começar com um dos casos mais chocantes, que é com a Ryunar. Quando ela tinha 13 anos, no debut case de Wonder Girls, quando ela foi escolhida pra Wonder Girls, ela tinha apenas 13 anos. E ela foi fazer uma apresentação solo, que é realmente perturbadora, você levando em consideração a idade que ela tinha naquela época. Passos muito sexualizados, coisa bem avante do que uma criança de 13 anos deveria estar fazendo, né? Exatamente. E com o próprio debut de Wonder Girls, né? A Ryunar tinha pouco mais de 14 anos ali, perto dos seus 15. E você pode ver com a Irene que as roupas eram já bem provocantes, bem sensuais. Mas se você for olhar, o look das meninas até envelhecia um pouco elas, então você nem achava que você estava vendo adolescentes na tela. Mas eram todas adolescentes. São looks um pouco questionáveis pra meninas tão jovens, assim, né? Uma coisa que é até meio ruim, assim, também de falar, é que uma das músicas da Wonder Girls é so hot. Até recriada já por várias outras artistas femininas depois, ao longo da história, porque foi um hit muito grande. Tem ali dedo do R. Kelly, e ele já, tipo assim, R. Kelly, que é um grande rapper aí dos Estados Unidos, e ele já foi preso por causa de pedofilia, por causa de se envolver sexualmente com meninas menores de idade. E ele já foi em showcases do Wonder Girls. Então tem esse fato aí também atrelado à história do Wonder Girls, que é meio perturbador você saber que a pessoa já tinha essa fama e ainda trazer ele pra presença de meninas menores de idade. É meio foda. E a gente vê essa mesma situação acontecendo com Missa aí, que debutou com Bad Girl, Good Girl, e quando a Suzy tinha apenas 15 anos. E se você assistiu o vídeo, se você assistiu alguma vez na sua vida Bad Girl, Good Girl, você tá em... é auto-explicativo, né, gente? Sim, é bem sugestivo, é uma letra muito poderosa, é uma letra sobre ser uma bad girl, sobre seduzir o homem que você quer, blá blá blá. É uma coreografia muito sensual, é uma música muito sensual. E temos ali uma menina menor de idade. E se você for considerar até a letra da música tão provocante, gente, e as promotional photos também, se você for olhar essa coisa até mesmo... Perdão a palavra, sex shop, assim, sabe? Uma coisa bem até vulgar, e se você pensar, é uma criança de 15 anos. O conceito poderia ter sido diferente, entendeu? Poderia até ser uma música de empoderamento de adolescente, porque nessa hora a gente tem o nosso despertar sexual mesmo, a gente tem nossos casinhos com 15 anos, né? Como se ninguém namorasse com 15 anos, mas... Mas não poderia ser nesse nível, né? Não tão sugestivo assim, né? Coisa que uma pessoa adulta que deveria estar fazendo, se quisesse, ou não uma criança, né? E agora a gente tem vários casos que aconteceram durante o reality show 16, que formou o Twice. E se a gente levar em consideração que a mais velha do rolê ali tinha 19 anos, todas as meninas ali eram criança, né, gente? Era toda adolescente pra criança ali. E o primeiro caso que a gente vai trazer é o da Some. Que além dela ter feito um fotoshoot de sereia, que a gente vê, tipo, todo sexual, assim, pra uma menina de 14 anos, que ela tinha 14 anos. As roupas que ela usava no reality show, sempre mostrando muita parte do corpo dela, e isso não eram roupas apropriadas pra uma menina de 14 anos estar usando, principalmente num reality show, né? Na televisão, pra todo mundo ver. Continuando no 16 também, cara, já teve... Várias apresentações eram meio perturbadoras, assim, com todas as outras treineiras. Tem a Nath, que era uma das mais novas, que hoje também... Ela tá em carreira solo e tudo mais. Ela tinha 13 anos na época. A Minara, todo mundo muito jovem, assim. O J.Y.P. tava sempre vendo a performance delas com roupa muito curta, muito cavada, cantando músicas sexualizadas, sabe? Tipo, músicas do J.Y.P. mesmo, que todas as músicas dele, ele sempre teve uma pegada mais sexy na sua carreira solo, tipo, Shake That Booty, Who's Your Mama, umas coisas assim que, tipo, o repertório do K-pop é tão gigante, você precisa mesmo fazer meninas da idade de 13 e 16 anos cantarem esse tipo de música, tipo... Sabe? É... Não é novidade pra ninguém o jeito como o J.Y.P. já tratou mal a Tzuyu. Todo mundo que é fã de Twice, todo mundo que acompanhou o reality show sabe o como o J.Y.P. tratou mal a Tzuyu. E tem um comercial que ela fez pra LG, que assim, a gente vai deixar aqui pra vocês e... Eu acho que é um pouco explicativo. A gente não precisa nem falar nada, isso aí já resume... A única palavra que vem na minha cabeça é desnecessário. É desnecessário. É tipo igual... O grande par... Toda essa lista, né? Desnecessário. Não precisava ter acontecido assim. E tem relatos também agora falando dessa nova geração, da quarta, que as meninas do Itzuyu, assim, várias pessoas que já trabalharam no backstage com elas, é... Figurinistas e afins sempre comentam o fato que, tipo, a Maknê, que é a Yuna, que tem 15 anos, pouco mais de 15 anos, ela sempre é tida pra ficar com os figurinos que são os mais cavados, os menores, os mais, assim, desconfortáveis pra uma criança usar, né? Outra coisa que a gente acha desnecessário, não carece. As meninas do Itzuyu, elas são joviais, elas são meio esportivas, não precisa de roupa sensual. Não é o conceito das meninas, não tem necessidade. Principalmente pra única que tem menor de idade ali na galera, tipo, não tem necessidade nenhuma. E isso é uma coisa que não tá sendo comentado só aqui, isso já chegou a ser comentado lá pelos coreanos. Os gaynets ainda se sentiam incomodados uma vez que o JYP usou as meninas do Twice em uniformes escolares sexys, como se estivesse, tipo, sexualizando o uniforme escolar. Fazendo, né, disso pra uma propaganda e tudo mais. Então, assim, apesar de sempre a gente problematizar um pouco mais com os coreanos, porque a nossa sociedade tá mais avançada nessas conversas de desconstrução. Até eles já, tipo assim, se incomodaram com essas atitudes da empresa. Tipo, é uma coisa que é notória pra todo mundo que vê a forma como a JYP, a empresa, lida com seus artistas femininos. Igual a gente falou, a Thread tá muito mais completa lá. Esses são os casos que a gente já julgou mais notórios pra vir aqui dar uma resumida pra vocês em forma de vídeo. Mas, assim, o nosso processo todo aqui é que, óbvio que não é só o JYP que faz isso. Gente, a empresa é gigantesca. Não é só o JYP ali. É a empresa inteira ali que tem culpa no cartório. Então, assim, ele tá no próximo dos olhos ou não, ele tá indo ou não. Vai continuar acontecendo essas coisas ainda, porque as entidades, empresas, são todas assim, cara. Elas precisam sexualizar crianças de 15, 16, 14 anos pra vender um álbum, eles não vão estar nem aí. Se isso for ganhar dinheiro porque o conceito do sexo tá em alta, vão fazer, vão ganhar dinheiro e não vão estar nem aí. O intuito desse vídeo todo é só pra vocês entenderem o quão importante é a gente ter essa conscientização de que não vamos endeusar e idealizar a empresa. Jamais, nenhuma merece, nenhuma merece que a gente gaste 5 segundos falando alguma coisa boa dela. Nenhuma, nem uma. Então, assim, por favor, vamos parar. Olha, Stan Talent, Stan Ornest. Stan os artistas. Exatamente. Vamos stanear twice e se todos os grupos da JYP, mas não vamos stanear a JYP, né, gente? Não seja stane de empresa. Lógico que a gente fala só de JYP, sem sentido assim, eu gosto do conjunto da obra que essa empresa produziu pra lá. Exato. Mas não seja, tipo, defensor da entidade, empresa, sabe? Tipo, da corporação, porque elas não merecem que a gente gaste 1 segundo do nosso tempo. Se a gente cafungar todas as empresas de K-pop, todas são uma merda. É porque a gente julga, tipo, tem umas que são, tipo, triplamente merda, aí a outra que é, tipo, ah, ela é um pouco menos merda, então ela é menos merda. Tudo merda. É tudo merda. Cocô é cocô, é de todo jeito. Se você pisa num trenzinho desse tamanho de cocô, numa poça, é tudo ruim. Você vai ter que lavar seu pé do mesmo jeito. Então, assim, é isso. Com essa analogia de cocô, a gente termina. Uma ótima analogia pra definir as empresas. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, passa esse vídeo pra frente pra galera conscientizar mesmo que a gente tem que focar só nos artistas. Se você puder, se torna membro também aqui embaixo. A gente tá fazendo muito conteúdo exclusivo pra membros. Sim. E apoie os seus criadores de conteúdo, porque é com a ajuda de vocês que a gente consegue. Então apoie os criadores de conteúdo, apoie os seus artistas e empresas, o que tem a ver. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.